E aí galera do YouTube, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Essência X. Meu nome é Luiz Henrique, estou aqui galera com o jogo Dragon Ball Legends. Bom galera, eu vou estar fazendo aqui o Risen Battle Broly, ok? Estou aqui já na batalha 28, aqui no caso ele está no level 960. Galera, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, eu preciso muito do apoio de vocês, ok? Estou deixando aí na descrição do vídeo o link do meu grupo do WhatsApp e também vários links de tutoriais que eu fiz sobre o jogo. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários ou deixar suas dúvidas lá no próprio grupo do WhatsApp que eu sempre respondo, ok? Bom, aqui ele está pedindo para você utilizar personagens roxos, né? Porque os personagens roxos causarão mais dano no seu oponente, tá? Nesse caso aqui, porque seu oponente é um personagem verde, de cor verde, ok? Aqui em Charity não temos nenhum objetivo e em Herold temos de prêmio aqui da batalha apenas 30x a Z-Power, ok? Bom, vamos lá! Tchau! 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 Eu estranhei bem quando o Super Jiren Brinco desvia do ataque do documento e é que nem os outros personagens. Foi estranho quando eu comecei a jogar com ele, porque eu não sabia quando ele tinha desviado do ataque ou não, sabe? E aí acabava levando vários golpes por besteira. Caraca, não acabou com ele, velho. Vamos utilizar aqui o Gohan. Oh, louco, vou tomar um Ultimate Skill, quer ver? Falei. Oh, louco. Vamos dar um Ultimate Skill nele também? Tá aí, ó. Espero que ele não desviou, porque... Vamos ver. Ah, ele não desviou. Tranquilo. Bom, acho que hoje já dá pra concluir a batalha. Bom, tranquilão. Por enquanto ele não tá tão apilão aqui, o Broly, tá? Quero só vir mais pra frente. Logo, logo a coisa vai começar a esquentar. E, meu, tem muitas batalhas também esse Broly aqui, cara. O ruim daqui é que, tipo, as batalhas não dão prêmios além do Z-Power, né? Pro Broly. Isso é uma coisa, assim, muito ruim desse Rising Battle, né? Porém, o evento dele tá dando bastante cristais. Lá nas missões de evento tem bastante prêmios lá de cristais. Depois eu vou dar uma conferida. Bom, galera, vou finalizando por aqui. Valeu pra quem participou. Até a próxima. Valeu. Fui.